Quatro funções do Renajude que com toda certeza ajudam a levar a execução até o sucesso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 9 de um total de 365 lições práticas jurídicas que eu vou passar para você ao longo desse ano. Aliás, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu assumi esse compromisso, afinal de contas, quem vai ter pique para me acompanhar durante o ano inteiro? Eu quero ver. Eu sei que não vai ser fácil para mim, mas aquilo que é fácil geralmente não me atrai, porque o sucesso, meus queridos, está naquilo que quase ninguém quer fazer. Então eu já te recomendo, me acompanha todos os dias sem faltar nenhum. Estou recebendo muita gente por direct lá no Instagram dizendo Professor, já separei um caderninho para ir anotando dica por dica. São pessoas que realmente querem crescer na profissão e eu espero que você esteja entre elas, tá bom? Não esquece, todos os dias, uma dica por dia, 365 dicas práticas para você, lições práticas, né? Que vão transformar a sua advocacia. Vamos lá. E hoje o nosso tema central é a execução. Você sabe que eu falo muito sobre medidas para dar efetividade para a execução, para que você consiga receber, para que você consiga ligar para o cliente e dizer, olha, saiu o alvará, acabou o processo, nós realmente ganhamos. Porque não basta ganhar e não levar, né? Eu prego que a justiça só tem sentido quando você consegue cumprir a missão que o cliente te deu quando te procurou como advogado, né? Quando ele te procura, ele quer o dinheiro no bolso, ele não quer só a sentença. E a dica de hoje, eu vou falar sobre funções do Renajude. O Renajude, se talvez você não saiba, né? É o sistema que liga o Poder Judiciário ao DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito. O Departamento Nacional de Trânsito é que tem o cadastro de todos os veículos automotores do Brasil. E por que foi feito esse convênio? Por que esse sistema foi criado? Para facilitar a busca de veículo dos devedores. Como você sabe, uma das maneiras que se usa para fazer a execução chegar ao fim é a busca de veículos penhoráveis que estejam em nome do devedor. Antigamente, como é que essa busca acontecia? O oficial de justiça pegava o mandado de penhora, ia até a sede do DETRAN, chegava lá, dava na mão de um servidor do DETRAN o CPF do executado e falava, consulta aí no seu sistema se esse executado tem algum veículo no nome dele. Caso o funcionário encontrasse, o oficial de justiça fazia a penhora, lavrava o auto e informava no processo. Para simplificar tudo isso, o que o DETRAN fez? Deu acesso ao juiz à sua base de dados. Então, o juiz entra diretamente na base de dados. Mas engana-se quem pensa que o sistema do RENAJUD só serve para isso, para fazer busca de veículos. Hoje eu quero falar de quatro funções que o exequente pode usar dentro do RENAJUD. Obviamente que é pedindo para o juízo, né? E que podem ajudar a execução chegar até o final. Vamos lá? A primeira função que você pode usar o RENAJUD é para descobrir o endereço do executado. Sim, a base de dados do DETRAN consta o endereço do proprietário de um veículo. Então, se a sua execução está engasgada porque você não sabe onde o executado está para ser citado, você pode pedir para o juízo localizar o executado, o endereço do executado, através do RENAJUD. Para isso, você precisa simplesmente do CPF dele, não precisa de mais nenhum outro dado. Professor, dá para buscar também o proprietário de um veículo só com a placa? Então, aconteceu um acidente, foi causado dano, eu não sei quem é o proprietário, mas eu tenho a placa. Sim, o juiz joga a placa no RENAJUD e aí aparece lá o proprietário, o endereço do proprietário, nome completo e etc. Então, a primeira função que eu queria trazer aqui para você é para busca de endereço, busca de dados de qualificação de um proprietário de um veículo. Seja o endereço, seja nome, seja documento e etc. Essa é a primeira função que eu queria falar na nossa lição de hoje. A segunda função é a função que todo mundo acha que o RENAJUD existe apenas para ela, que é a busca de veículos. Então, você está executando o João, você quer descobrir se o João tem algum veículo no nome dele, o juiz entra lá, lança o CPF do João e o sistema devolve, dizendo, olha, existem dois carros no nome do João. Aí apresenta a placa do carro e etc. Então, a segunda função mais óbvia desse sistema é a busca de veículo. Mas eu quero falar para você hoje de quatro funções e a última, muito provavelmente, você não sabe porque é uma função nova. Então, aguenta até o final. Vamos recapitular, então. Primeira função, busca de endereços ou dados de qualificação, dados do proprietário de um veículo. Segunda função, a mais óbvia que é a busca de veículos em nome de uma pessoa, né? E aí, para fazer essa busca, você precisa do CPF ou do CNPJ. O juiz lança lá o CPF ou o CNPJ e aí aparece a propriedade de veículo. Professor, dá para buscar só com o nome da pessoa? Não, só com o nome não dá. Por conta de homônimo, né? Imagina, o juiz lança lá José da Silva, vão aparecer milhares de José da Silva e milhões de carros vinculados. Então, não tem nenhum sentido. Você precisa do CPF ou do CNPJ para fazer a busca de veículo, que é a segunda função que eu queria falar hoje. Terceira função. O juiz pode usar o RENAJUD para fazer anotações de restrição no cadastro de veículos. Como assim, professor? Muitas vezes o juiz realiza a penhora de um bem e, para garantir que esse bem não vai ser vendido pelo executado, até que a execução caminhe, até que o veículo seja avaliado, até que aconteça o leilão, para evitar que o executado venda para um terceiro de boa-fé, o juiz pode cadastrar lá no RENAJUD uma restrição de transferência. O juiz vai lá dentro e clica em uma caixinha restringindo a transferência. O que isso significa? Se o devedor vender esse carro para alguém, esse alguém vai estar comprando de má-fé, porque lá na restrição do veículo está anotada a impossibilidade de venda, de transferência. Ou seja, é um bem móvel que se transfere mediante a tradição, a entrega, mas o comprador tem a obrigação de olhar no DETRAN para ver se não tem nenhum tipo de restrição. Então, dá para o execuente fechar o cerco contra o executado, pedindo para o juiz anotar a impossibilidade de transferência. Isso depois que já foi feita a penhora, ou mesmo antes, através de uma medida cautelar. Então, ainda não foi feita a penhora do veículo, mas para evitar que o devedor se desfaça, o juiz pode dar uma medida cautelar anotando a impossibilidade de transferência. Mas tem mais duas coisas, duas anotações de restrição que o juiz pode fazer lá dentro do RENAJUD que eu queria te ensinar. A segunda é a anotação da penhora propriamente dita. Eu não sei se você sabe, mas a penhora, não basta que ela seja feita dentro do processo. É preciso que se dê conhecimento da penhora a terceiros. E como é que se faz isso quando a gente está falando de penhora de veículo? Justamente através da anotação do DETRAN. Então, um comprador vai comprar um veículo, qual é a obrigação que ele tem? Consultar o cadastro do DENATRAN. E aí ele consulta e vê que aquele veículo está penhorado em um processo. Opa, se ele quiser comprar, ele sabe que aquele veículo está servindo como garantia em um processo. Se a penhora já foi feita e o devedor se desfazer daquele veículo, vai caracterizar o que? Fraude contra a penhora. E essa venda pode ser desfeita pelo juízo. Então, anota aí, todas as vezes que for feita a penhora de um veículo, você precisa pedir para o juiz anotar lá no RENAJUD a restrição de penhora, a existência da penhora. Isso precisa ser anotado no RENAJUD, para evitar que terceiros de boa fé comprem esse carro e depois você acaba perdendo, porque o terceiro não tinha como saber da penhora. Afinal de contas, a penhora não foi anotada. A terceira anotação que você pode fazer de restrição lá no RENAJUD, é uma das mais importantes na prática, que é a anotação de restrição de circulação. Então, o executado tem um veículo, esse veículo é penhorado no processo. Aí o juiz intima o executado para apresentar esse veículo, para que ele seja avaliado, para que a execução possa prosseguir. E o executado faz vista grossa, não responde à intimação do juiz, não fala nada. O que você pode pedir nesse momento? Que o juiz anote no DENATRAN a restrição de circulação. Para que? Quando esse veículo for parado em uma blitz, ele vai ser apreendido, para que possa ser entregue à justiça, para que a justiça possa avaliar e vender em leilão. Então, a restrição de circulação, você usa quando for necessária a presença física do bem penhorado. Acontece muito do veículo ser penhorado, e o executado dá sumiço nele, ou simplesmente para de responder aos chamamentos judiciais. O que eu ensino para os meus alunos e quero ensinar para você? Todas as vezes que você conseguir a penhora de um veículo, pede para que o depositário seja o depositário judicial. A nossa lei, o Código de Processo Civil, ele fala que a preferência do depósito de um veículo é na mão do depositário judicial, que é um servidor público que tem essa função de ficar com os bens penhorados. Mas muitas comarcas, a maioria, aliás, não tem essa figura. Aí o Código de Processo Civil fala na ausência do depositário judicial, o veículo penhorado tem que ficar com o exequente. E é isso que você vai pedir. Penhorou um veículo, já apresenta a petição. Excelência, o veículo penhorado deve ficar sob depósito com o depositário judicial, ou na ausência desse servidor com o exequente. O juiz vai definir esse depósito, vai intimar o executário para entregar. Caso ele não entregue, você já vai pedir para que o juiz faça a anotação de restrição de circulação, para que esse veículo seja apreendido e entregue a você, exequente, para que você possa entregar para o juiz avaliar e depois levar a leilão e a execução chegar ao seu fim. Então, repetindo, eu estou falando aqui de funções do sistema Renajude, falando de quatro funções que podem ajudar a execução a ter sucesso. Vamos recapitular. A primeira, busca de endereço, busca de dados de qualificação. A segunda, a busca de veículo de propriedade do executado. A terceira função, anotação de restrição em veículo, restrição de transferência, restrição de penhora e restrição de circulação. E a quarta função e última, que eu falei que quase ninguém sabe, inclusive muitos magistrados ainda não estão cientes dela, é a possibilidade do juiz, dentro do Renajude, anotar a suspensão da CNH do executado. O Renajude, na sua versão atualizada, agora também está plugado com o Cadastro Nacional das Habilitações das Pessoas Autorizadas a Dirigir. Antes ele era plugado só ao Cadastro de Veículo, e agora não, ele é plugado também ao Cadastro das Habilitações. Uma medida de coerção, uma medida que força o devedor a cumprir a obrigação, é a famosa suspensão da CNH, que depois eu vou gravar uma lição te ensinando como conseguir. Mas, mais do que isso, quando você consegue a suspensão da CNH, essa anotação, ela tem que ser feita ali dentro do Renajude. É a quarta função que eu queria te ensinar hoje. Por quê? Como é que era feito até então? O juiz deferia a suspensão da CNH e mandava um ofício físico para o DETRAN. Isso levava meses para ser cumprido, então o devedor conseguia continuar andando sem nenhum problema na habilitação. Agora não. O juiz deferiu, o mesmo juízo entra no sistema e anota a restrição de suspensão da CNH. O executado é parado numa blitz, a CNH dele é presa, e aí força ele a chamar o exequente para um acordo. É uma medida de coerção que visa forçar o cumprimento da obrigação. Meus queridos, está aí a nossa nona lição. Eu espero que você esteja sendo muito forte, muito firme, para me acompanhar em todas as lições. Eu acho que deu para ver o ouro que está tendo aí, né? E o ouro que vem por aí. Eu te espero na nossa próxima lição. Um grande abraço. Fica com Deus.